Fala pessoal, aqui é o professor Hugo Moreira e nesse vídeo vou explicar para vocês se é possível, se é permitido o aproveitamento de crédito de ICMS nas compras do ativo imobilizado. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e se esse vídeo for útil para você, eu peço que contribua com qualquer valor para o Pix que está aí na tela, pois vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse. E aí pessoal, sem mais delongas a resposta é dependendo sim. Então existem casos que aí você vai poder aproveitar o valor do ICMS do ativo imobilizado na sua apuração. Mas vamos para as regras que existem. Então uma empresa pode aproveitar o valor do ICMS do seu ativo imobilizado apenas quando os bens que compõem esse ativo imobilizado estejam diretamente relacionados ao seu processo de produção ou comercialização ou até mesmo as prestações de serviços tributadas pelo ICMS. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Imaginem só que a sua empresa comprou uma máquina e essa máquina vai ser utilizada no processo produtivo. Então, já que ela faz parte do processo produtivo, o valor do ICMS poderá ser utilizado, aproveitado. Agora suponhamos que você comprou uma geladeira lá para a cozinha da sua empresa. Essa geladeira vai ser utilizada no processo produtivo? Não, né? Então o ICMS dela não poderá ser aproveitado. Vamos para veículos. Se você comprou um veículo que você vai utilizar para fazer frete, aí você vai poder aproveitar o ICMS da compra sem problemas. Agora, se a empresa comprou um veículo para que seu sócio ande nesse veículo, aí isso não está relacionado ao processo produtivo, então não poderá ser aproveitado. Imagino que vocês entenderam, né? E aí, pessoal, o aproveitamento do crédito, ele segue uma regrinha lá trazido pela lei complementar 102 de 2000, que é 1,48 avos por mês. Então, suponhamos que vocês compraram uma máquina e essa máquina, ela vai fazer parte do processo produtivo, né? Porque se ela não fizer, nem precisa continuar. É, porque não vai ter crédito do ICMS. Agora, se fizer, como eu já disse, aí sim, você vai aplicar essa regra. O valor é 100 mil. Suponhamos que o ICMS constante nesse 100 mil seja de 19 mil. 19 mil é o valor do ICMS. Então, 19 mil dividido por 48 é 395,83. Esse é o valor que você vai poder aproveitar por mês, 395,83. Pessoal, se gostaram desse vídeo, eu peço para que se tornem membros por apenas R$ 4,99. E assim vocês vão ter acesso a vídeos e cursos exclusivos, como de cálculos de legislação trabalhista, planejamento tributário, e-social e diversos outros. Um grande abraço e até a próxima!